Hakai 23, eu serei banido se eu pegar as gemas do modo campanha? Confira isso a seguir. Saudações Bombardeiros, sejam bem-vindos ao canal. Joga seu celular na parede para ajudar fortemente no gostei e inscreva-se no canal. Bom, vocês perceberam que ao concluir os níveis de campanha você ganha 5 gemas. Primeiramente quero falar que você não será banido. O novo mundo está sendo preparado e nem todos os jogadores concluíram os 380 níveis do modo campanha. Dar uma quantidade em gemas é uma ótima forma para incentivar os jogadores a concluir esse modo. Além disso, o jogo Bomber Friandes está completando 8 anos de idade. Isso serve como um presentinho aos fãs. Espero que eu tenha tirado suas dúvidas em relação a isso. Meus parabéns a toda a equipe Bomber Friandes, que tem se esforçado muito para melhorar o jogo e suportar o blá 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 de nós brasileiros. Aproveita e deixa seu Rester e parabéns BF. Papai ama você seus lindos. Com licença em torno a equipe Bomber Friandes. O que é isso? Sim. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Transcrição e Legendas Pedro Negri